E aí, galeras, beleza? Eu tô aqui hoje pra falar de um grande lançamento pra quem curte super-heróis e um filme que marca a estreia de Robert Pattinson vestindo a roupa do Homem-Morcego. E se você também gosta de filmes de heróis que combatem super-vilões e precisam desvendar muitos mistérios, não esqueça de se inscrever aqui no Honor Play e curtir o canal. Então, bora lá pro vídeo! E bora dar o play no número 1. O Batman sempre foi conhecido como o maior detetive do mundo. Mas nesse filme, a gente vê um caráter mais investigativo do personagem bem mais forte que qualquer outro anterior. E o diretor, Matthew Reeves, ele descreve o Batman como uma mistura entre história de detetive, filmes de ação e suspense psicológico. Mas fica tranquilo que não vai faltar cena de ação no longa. E quem já assistiu, sabe do que eu tô falando. E quem é fã do herói vai perceber o lado mais humanizado desse vigilante de Gotham no filme. Você vai ver os seus traumas e raivas baseados na HQ Ego. O filme vai abordar os conflitos internos de Bruce Wayne e seus dilemas morais em relação à sua vida dupla e também à sua família. E além disso, o filme traz um Batman mais jovem que acabou de virar um herói e por isso ainda precisa, de uma certa maneira, aprender ainda a lidar com algumas situações. E apesar de revelar um lado mais humano, ele não alivia nada para os bandidos. E temos a volta da Mulher-Gato depois de 10 anos longe das telonas em live action. Temos a Zoe Kravitz como personagem. E nessa versão de Batman, a já complexa relação de rivalidade e amor entre os dois fica muito mais intensa. E mais, diferentemente das outras edições, os personagens vão ser mais aliados do que nunca. E fala pra mim, tá curtindo o vídeo aqui? Então curte o vídeo mesmo, clica no like, senão eu não vou saber que você tá curtindo. E aproveita e se inscreva aqui no Honor Play se você não é inscrito ainda pra acompanhar tudo sobre o mundo do entretenimento e o mundo dos games também. Então, bora continuar o vídeo. E agora vamos dar o play no número 4. Charada e Pinguim juntos no mesmo filme? É isso mesmo, é o primeiro live action do Batman a apresentar o Charada desde o Batman Eternamente, lá de 1995. E o primeiro filme live action do Batman a apresentar o Pinguim foi Batman O Retorno, em 92. O Charada é interpretado agora pelo autor Paul Dano, enquanto o Colin Farrell tá bem diferentão e dá vida ao temido Pinguim. A atuação dos dois vilões agradou muito aos fãs que aprovaram essa versão dos dois personagens. Número 5. O Matt Reeves, que é o diretor de Batman, ele já começou a escrever o filme pensando no Batman sendo o Robert Pattinson. Mas com um detalhe, ele não sabia se o ator seria escolhido ou ainda se ele aceitaria atuar no filme. Mas pra sorte do diretor, o Robert ficou muito empolgado com a possibilidade de atuar como Batman e isso facilitou bastante as coisas. Mas na real, o ator só foi saber que o papel principal tinha sido escrito pra ele muito tempo depois. E sabe uma coisa que nunca tinha sido mostrado no filme do Batman? Uma maquiagem no personagem. Porque nos filmes anteriores, é possível você ver o herói com uma tinta preta em volta dos olhos quando ele tá com a máscara. Mas essa foi a primeira vez em que essa tinta ficou visível sem a máscara. E o Matt Reeves falou que gosta bastante desse efeito que mostra a tinta toda borrada e manchada de suor pra mostrar a pessoa por trás do herói. E o pessoal ficou impressionado com a maquiagem do Colin Farrell, né? Do pinguim. Inclusive, ele foi num bar com essa maquiagem e ninguém reconheceu ele como o ator e ficaram com medo porque ele tava com uma cara de gangster, malvadão e tal. E sabe o quanto tempo demorou pra fazer essa maquiagem que ele deve ter usado várias vezes, de seis a oito horas. E o trabalho compensou, já que o ator ficou irreconhecível. E fala pra mim se você não queria colocar a roupa do Batman, tirar uma selfie, mandar pros amigos, colocar no seu Instagram. Então, foi exatamente isso que o Robert Pattinson fez quando ele tava participando das audições. Ele não sabia ainda que ia ser escolhido, não sabia que ele seria o morcego e aproveitou lá pra tirar uma fotinha, mandar pros amigos, olha só, eu de Batman, ia ser legal, né? Não é que deu certo? Número 9. O filme tem 175 minutos, o que faz desse o mais longo de todos os filmes do Batman. Tudo bem que se comparar os 242 minutos de Liga da Justiça e Zack Snyder, vai parecer um curta-metragem. Mas eu garanto que a maioria das pessoas que assistem ao filme nem percebe o tempo passar e é capaz de chegar no fim e ainda faltar um... Ué, já acabou? E pra fechar o nosso número 10, uma boa notícia. sabia que já foi confirmado que o Robert Pattinson assinou um contrato pra fazer três filmes do Batman? Ou seja, com a mais absoluta certeza vem mais uma trilogia do Batman por aí. E agora fica a pergunta, será que falta muito pro próximo filme? E é isso aí, agora você sabe muito mais sobre esse filme do Batman. E se você gostou do vídeo, dá um like aqui pra gente saber e se inscreva no Warner Play porque a gente tem um monte de conteúdos ainda sobre Batman, sobre o universo dos games e tudo mais, e conteúdos exclusivos de Batman também aqui no Warner Play. Beleza? Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.